Agora, para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Pra você que é primeiro Aqui a gente se casa no susto e partiu no cruzeiro Eu sumi por um tempo Ei, Gemina Martins Oh, casa movilhada A gente financia e paga em duzentas parcelas Um beijo pra você, viu? Muito obrigado pelo seu carinho Tamo junto Obrigado por curtir nossas músicas